Tá muito legal, cara, porque ó, primeiro tem duas luas, que é Phobos e Deimos, direitinho, igual Marte tem. Ó, ó, vamos ver, vamos ver, ó. Ela chama Phobos. Phobos. E a outra é Deimos, né? Deimos. Cara, é brabo aí, cara. Aí aqui em Marte, ó, tá direitinho mesmo, ó, com as características dele. Vira aí que vai ter os vulcões. Tem que ter três vulcões aqui, ó. Olha aí! Caraca! Bem maneiro, cara! Eles fizeram um scan bem feito do planeta, né? Vale, vale, vale Marineris, que é esse grande cânion aí que corta Marte. Cara, tá realista, hein? Mercúrio tá muito perto do Sol, então Mercúrio tem efeitos relativísticos. Quando o pessoal tentava prever onde tava Mercúrio no céu, eles não achavam. Coloca em Mercúrio, você vai ver que Mercúrio vai tá nesse poço gravitacional do Sol, né? É, ele tá caindo no Sol. Ah, coisa louca, a gente jogou, eu não reparei esse momento nenhum. Também.